Hoje vamos falar sobre alguns sintomas do transtorno de personalidade histriônica. O transtorno de personalidade histriônica, ele tem por característica principal um padrão difuso de emocionabilidade e busca de atenção em excesso que surge no início da vida adulta e perpassa por diversos contextos da vida do indivíduo. Os sintomas frequentes desse transtorno de personalidade é um desconforto em situações onde essas pessoas não são o centro das atenções. Normalmente essas pessoas são pessoas muito cheias de vida, dramáticas, que tendem a atrair a atenção do outro para si. Costumam fazer amizades muito fácil, serem bem exacerbadas nas suas ações, nos seus comportamentos, a interação com os outros costuma ser frequentemente caracterizada por comportamentos sexualmente sedutores, inadequados ou provocativos. Mesmo que essa pessoa não tenha um interesse sexual nem romântico pelos sujeitos, mas ela sempre tem um ar de sensualidade, de chamar atenção, de atrair os olhares para si. Isso pode ser problemático em ambientes, como por exemplo, o ambiente de trabalho. Esses sujeitos, eles focam muito na aparência física. São excessivamente preocupados em impressionar o outro através da sua aparência. Isso gasta muita energia, muito dinheiro em roupas, no embelezamento, para atrair os olhares alheios. Buscando sempre elogios, buscando sempre ser valorizados. E ficam muito chateados e irritados quando isso não acontece. Esses sujeitos, eles têm discursos que são bem impressionistas, mas são muito carentes de detalhes. Posso dar um exemplo. A pessoa normalmente conheceu a outra e já está falando que é uma pessoa maravilhosa. Mas quando você vai perguntar, mas por que essas características? É vazia no discurso. O discurso é só para impressionar. É só para mostrar para o outro uma afinidade, um querer bem, mas vazio de sentido. Assim como as suas emoções. Muitas vezes, esse sujeito não consegue distinguir os seus sentimentos, as suas emoções. Apenas age de forma impulsiva, muitas vezes, para agradar o outro. Dentro desse contexto, dessa dificuldade em lidar com os seus sentimentos, as suas emoções, há um padrão muito específico que é a autodramatização. São pessoas muito teatrais, que têm expressões muito exageradas. Elas podem envergonhar um amigo. Na rua, quando encontra, costumam gritar, falar alto, mesmo sem conhecer a pessoa. Um ponto importante para a gente pensar é que são sujeitos que são facilmente influenciados pelos outros ou por circunstâncias. Suas opiniões e seus sentimentos são facilmente manipulados também pelas outras pessoas. Uma busca desenfreada por uma intimidade, podendo confiar em demasia e em pessoas que acabaram de conhecer, não parando para analisar de forma racional o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo ao seu redor. É um sujeito que está muito centrado no outro. Ele precisa ser aceito, ele precisa ser visto, as pessoas precisam valorizá-los, sem se preocupar com as suas reais questões. Apenas está querendo ser aceito no ambiente social, está querendo ser aceito no meio, independente das ações que precisa fazer para isso. É importante salientar que só é um transtorno de personalidade quando a presença desses sintomas listados, eles são frequentes na vida do sujeito e causam algum dano ou prejuízo na esfera pessoal ou profissional. Caso você se identificou com algum desses sintomas e quer se conhecer mais, quer parar para se pensar, é importante procurar ajuda de algum profissional da área de saúde mental.